Olá seus seguilindos, tudo bem com vocês? Hoje eu preparei aqui um compilado de vídeos muito legal que deu um trabalhão para editar E eu também estou aqui essa semana, eu ajudei a Maria Bica, eu ajudei a fazer a edição e a filmar Silêncio que você não ajudou em nada, você não consegue nem subir no sofá Pois bem, os vídeos de hoje são um compilado de como imaginamos que são as raças de cães em algumas situações do dia a dia Se elas fossem pessoas Então, divirtam-se e assistam até o fim para me dar muito dinheiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Raça de cães se fossem signos E aí 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 Pesar todos os lados possíveis e imagináveis O husk siberiano, assim como o libriano Não sabe se é cachorro ou lobo Ciumentos, vingativos e controladores Além de possessivos Chega perto de um tutor de malteis Pra você ver como é o escorpiano Ciumento com seu dono Muito teimoso e difícil de mudar de ideia Porém super sociáveis e calorosos O Beagle é o típico aquariano Que não obedece nem o adestrador Vivem num mundo paralelo Completamente desligado Se magoam com facilidade e fazem muito draminha Vivendo sempre no mundo da lua O Labrador é um pisciano Classe, classe, presta atenção Sabe a piada do não, nem eu Nem eu Porque quando a mitocôndria Classe, silêncio, pelo amor de Deus Vocês não estão na sua casa Madalena, pra fora, vai Diretoria, vai, 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 vai Vamos, Madalena, vamos, vamos, vamos Não quero ser na minha sala Ó, não quero ninguém colando, hein Tô de olho Bom dia, classe Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa Abre aí na página 38 do capítulo 3 Oh, chutando a bola de vôlei de novo Quantas vezes eu falei que não é pra chutar a bola de vôlei, meu Deus Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil Peraí que eu tô cansado Segura aí Eu ainda vou reconquistar essa mulher Porque esse é o meu último carnaval soldeiro Ai, gente, que bando de pobre Eu só quero atravessar a rua e chegar na loja da Louis Vuitton Será que eu consigo? Que foi que você tá olhando feio aí, irmão? Perdeu o f*** na minha cara? Deixa eu ver se é RG Ah, ah, menor de 18 anos não entra Hã? Isso aqui? Não é nada, anamba, abaixa a ansiedade É que eu sou muito ansioso Ué, cadê todo mundo? Foram embora já? Já acabou? Caraca Eu vim correndo Não, saí ontem Cheguei só agora Raças de cães espirrando O ato de espirrar é um bom Movimento involuntário das vias respiratórias Para expulsar qualquer substância Raças de cães Ouvindo música Ouvindo música Rodando, 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 braços esticados Não, saí não, não pua Dá um pulinho Cê sabe, dá um pulinho Té aqui, Maria Toda de Pra você me dar um beijo Tá, você vai ter que rebolar Música 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 Hit me, baby, one more time Seen green, young and sweet I'm going under in the summer field There's no one to see No, my mind got a meal out the field And I'm still in the grind Don't wanna close my eyes All the other kids with one It cannot wait When the night has come Vai malandra Raça de cães no restaurante Cafézinho, senhor? Cafézinho não, mas você tem aquela pinguinha na casa? Tem sim Ah, adorei o feijão em cima do arroz Ai não, eu não encosto em cardápio Tem QR Code? Não tem não Me traz uma água então, pra levar Tô indo embora Pode exagerar na proteína, viu? Tem como salpicar um pouco de whey em cima da carne? Não tem, senhor Faz o seguinte, ó Isso aqui é durateston Quebra um em cima da comida pra mim Nossa, que comida péssima! Senhora, esse restaurante é pra cães Ai, tá explicado Hoje estamos com um prato promocional Salsicha ao molho madeira Hum, perfeito Do jeito que eu gosto Traz um negocinho mais vegetal, sabe? Da natureza, se é que você me entende? Uma melancia grelhada Um couve enroladinho Vai me dar alergia Peraí, tá? Esse outro aqui vai me dar coceira Faz o seguinte Me traz um prato só com ar Se bem que ar também me dá asma Raça de cães na festa de aniversário Eu tenho certeza que o maior presente Que você vai receber hoje É a minha presença aqui no seu aniversário Dá um abraço aqui Com quem será que o Léo vai casar Vai defender Não, meu amor Não beba o Dolly Você tem champanhe? Ah, não tem? Nossa Que festa de pobre Amiga, disfarça Olha quem chegou Gente, para de pular Mãe Desliga o pula-pula Manoel Não, obrigado Mas você não vai comer nada? É que eu sou intolerante à lactose Se eu comer alguma coisa com leite Bicho, sai da frente Amigo, tem um palitinho Alguma coisa para facilitar a comida aqui? Ô mamãe Aquele menino ali me bateu Que menino, meu tesouro? Aquele ali Eu falei que tinha leite Naquele brigadeiro